A deputada Andréa Rezende fez um convite na tribuna para o seminário sobre oferta de cursos de graduação em AD na área da saúde que será realizado no auditório do Plenarinho na sede da Assembleia Legislativa nesta sexta-feira às 9 horas da manhã Será ministrado pelo deputado federal Edilvan Alencar, deputado federal do Ceará, ex-secretário de educação do Ceará ex-presidente do FNDE e atualmente membro da Comissão de Educação Os deputados Rafael e Welton do curso falaram sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down celebrado nesta quinta-feira, dia 21 de março, reforçando a importância da inclusão e do respeito É o Dia Internacional da Síndrome de Down e a nossa luta permanente em defesa das pessoas com deficiência no estado do Maranhão em defesa das nossas crianças jovens com síndrome de Down, em defesa das mães atípicas uma luta permanente em defesa das pessoas com autismo no estado do Maranhão e é um dia de conscientização, é um dia de mobilização, é um dia para que nós possamos intensificar e reafirmar o nosso compromisso em defesa das pessoas que têm necessidades no estado do Maranhão principalmente aquelas que precisam de atenção do poder público O deputado Júlio Mendonça destacou a importância da preservação e conservação dos recursos naturais e fez uma reflexão sobre o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março Amanhã é Dia das Águas, Dia Internacional das Águas Estarei hoje na UFMA falando do papel do Parlamento na preservação do nosso aquífero mas precisamos também não só falar hoje, não só lembrar hoje, nem amanhã que é Dia das Águas mas temos a preocupação permanente na defesa desse importante líquido para essa geração e principalmente para gerações futuras Ainda durante os trabalhos, o deputado estadual J. Pinto sugeriu que a bancada federal maranhense envie emenda parlamentar para a recuperação da EMA 014 Nós possamos apresentar a bancada federal, ao coordenador da bancada federal uma indicação para que a bancada possa destinar um pedaço da emenda de bancada para a recuperação da EMA 014 O projeto está pronto na CINFRA, é um projeto caro, é um projeto de 150 milhões que é importante a bancada ajudar o governo do estado nesse momento O projeto está pronto na CINFRA O projeto está pronto na CINFRA